Minha póvoa do mar, de eterna sedução Quem-te não há de amar, póvoa do mar, mas vacinação Ao chegar és ventura, ao partir és saudade Estas a quem te procura, amor, ternura, felicidade Eu creio que o próprio título, por si só, já revela a natureza desta exposição Ela é intitulada 50 anos de vila à cidade, da ditadura à liberdade E portanto, nesta exposição, que é essencialmente uma exposição suportada pela imagem Mas, evidentemente, também com a presença de peças que são ilustrativas das várias temáticas que queremos simplificar Mas esta exposição, portanto, pretende dar um pouco o testemunho da póvoa Durante o período anterior ao 25 de Abril e a vivência mesmo do cotidiano, dessa fase E o momento, digamos, do 25 de Abril e o que ele significou em alguns aspectos Da iconografia e da informação e da liberdade de imprensa Muito obrigado 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 A Póvoa, tal como todos os povoados, teve o seu crescimento No nosso caso, um crescimento alicerçado na pesca e no turismo Que foram aspectos essenciais para esse crescimento E isto está refletido aqui nesta exposição, sobretudo através também da fotografia Que nos dá conta da evolução urbanística e dos diferentes ambientes Temos aqui um estudo de caso, podemos assim dizer, de uma família, a família Maranha Uma família de pescadores, de lanchões, aliás E que no início do século XX vai, tanto a geração que nasce em finais de XIX, início do século XX Vai perder essa ligação à pesca e vai se diversificar por um conjunto de atividades Que são, no fundo, o resultado das oportunidades que a póvoa proporciona devido ao seu próprio crescimento Temos uma história muito curiosa do conjunto de filhos Por exemplo, o mais velho esteve a cumprir serviço militar e esteve envolvido nas batalhas da Primeira Guerra Mundial Nomeadamente em Lalis Houve um filho que emigrou para Moçambique Os outros que ficaram por cá, portanto, dois rapazes e três raparigas Dois deles envolveram-se em questões políticas Não propriamente com o Partido Comunista, mas com o Movimento Democrático O que os levou a serem objeto de mandados de captura da PIDE e de terem sido mesmo cumprido tempos de prisão Um dos aspectos muito curiosos que temos aqui é nomeadamente esse mesmo mandado de captura E elementos como o preço do quarto, que se tinha que pagar para ficar com o quarto individual e não para ir para o... Portanto, estava-se na prisão e tinha que se pagar o respectivo quarto Ou a calção que o senhor pagou e que pelos vistos nunca mais viu os 20 contos de calção E toda uma série de outros elementos que nos dão conta, portanto, desta ação repressora da PIDE E da forma como estas pessoas descrevem as incursões noturnas que a PIDE fazia E o número de vezes que vieram à póvoa e que levaram pessoas prisioneiras Este momento foi vivido também de forma entusiástica pelos poveiros E, portanto, pela saída massiva para as ruas Aquilo que temos documentado aqui em termos de iconográficos é alusivo a esse momento Mas também à póvoa desse período A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL